E aí rapaziada de boa, cada mulher na área trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje rapaziada, eu tô trazendo um vídeo aqui do jogo Dead by Daylight Bom rapaziada, esse jogo aqui, ele é um jogo de sobrevivência e terror Em que você tem que sobreviver enquanto um caçador tá atrás de você E você tem que sobreviver com mais três pessoas E fazerem geradores pra energizarem dois portões do mapa E aí depois de você fazer, você tem que fugir E não pode ser pego pelo bicho, se você for pego três vezes, aí você for de F Mas é muito louco esse jogo, nesse vídeo aqui eu vou tá jogando ele E espero que vocês curtam aí, se curtir, deixa o like e é isso, vambora Então vamo lá, a partida começou aqui, já nasci perto de um gerador, já vou começar a fazer ele aqui E tem que tomar bem cuidado Porque se o cabra aqui que vai caçar a gente tiver aqui perto Lascou, aí é correria Mas o bom galera é que dá pra saber, porque tem uns batimentos cardíacos que começam a ficar mais rápido Não ficou mais rápido não Não ficou mais rápido não Vamos olhar pra trás Rapaziada Eu acho que eu me lasquei Ainda bem que o bicho é ruim de mim O cara é uma lenda do atletismo Amigo Sai O cara que eu ia deitar o negócio Porfa Mas tá ai galera, não deu nem pra começar direito O bicho já tá na outra nossa Eu ia falar que eles iam que dá pra ver o batimento cardíaco Só que, aparentemente, tem alguns que não aparecem. É uma traideira. Eu recomendo não tentarem escapar. Porque, tipo assim, você só vai... Você só vai adiantar o processo aí do gancho. E aí é urso. E se você for pego três vezes e for colocado no gancho, seu carinha vai de F. Ó, estão aqui do meu lado aqui. Só que ele fica alimentado. Cuidado. Ele deve estar atrás lá no parcelar, ó. Valeu, valeu. Ua. Bom, galera, aí tem a contagem de gerador que a gente precisa... Nossa, aí é urso. Tem a contagem de gerador que a gente tem que fazer lá em cima. A gente tem que fazer sim, se eu não me engano. Pra energizar os portões. E aí a gente tem que abrir eles depois. Tipo, um dos dois ou... Sei lá, os dois. A doideira, galera. Esse jogo aqui você não pode ficar parado um momento. Porque senão... O bicho vai passar do seu lado e aí... É urso. Ó lá. O que é isso? O que é isso? Aí galera, ó. O que eu vou fazer aqui ó. Vou entrar aqui dentro desse armário. Vou fazer uma flashbang. Quando o bicho estiver perto de mim, eu vou jogar ela no chão. E aí é... Correria. Eu passei aqui perto. O que é que eu não tenho me visto? Acho que ele deve ter visto... É inimível. Inimível. Não era pra ele ter me visto não. Ele tá seguindo o rastro do sangue. Olha lá. Faz um rastro, ó galera. Fechou um rastro no... No chão de sangue. E aí é urso. Aí o bicho pode te localizar. Ó, meu time tá... Bala demais. Meu time tá bom demais. Eles já fizeram três giradores aí. Aí... Aí... Nossa senhora. Rapaz. Meu coração começou a bater aqui e eu já... Ah não. Aí não. Aí não parceira. Aí não. Aí não pode. A parceira correu pro meu rumo ali. Ah não. De novo. De novo não. Deixa eu ver que nem esse trem aqui. Ai, caí. Não era pra ter caído. Caí no lugar errado, rapaziada. Não era pra ter caído ali não. Meu Deus. Já vi que essa... Esse bicho aí. Ele... Você não pode correr em linha reta. Com ele. Por muito tempo. Porque ele tem uma... Sei lá. Uma habilidade que ele... Dá uma corridona. Vamos tomar mais aqui. Ah não. No mesmo lugar de novo. Ah não. Colocou no gancho. Rapaz. Tá bravo. Rapaz. Vai ficar aqui guardando em caixão, rapazão. Oxi. O negócio aqui, galera. É que... Você ouve o barulho, mas... Pô. Meu parceiro é bala demais. O parceiro é... Rapaz. Os caras estão... Inspirados. Vamos tentar fazer esse último gerador aqui. Só falta um para energizar o portão. Vamos tentar fazer esse gerador aqui. Só que o problema é, galera. Eu fui pego duas vezes. Se eu for pegar a última... Eu... Vou. Eu vou embora. Porque... Não pode ser pego três. Ó. O cara que me salvou... Foi preso. Vou lá tentar salvar ele. Olha. Acho que foi no mesmo gancho que o meu. Olha. Ele falou que tá aqui perto. Viu? Eu vou pegar ele. Tô com uma hora devagarzinho. Fazer muito barulho. Galera. Rapaz. Tô vendo que esse bicho vai surgir aqui. Se esse bicho surgir aqui... Eu me lasquei. Aí ó. Boa calma meu parceiro. Boa calma. Ele tá... Irmão gêmeo, rapazão. Ambos estamos machucados Para aqui, meu parceiro Para aqui, para aqui Para aqui para eu te curar Ué, quem foi me curar? Valeu Cua Rapaz, eu não tenho tempo nem para curar Vem atrás de mim Aí não, velho Sacanagem Toma aí, rapaz Agora é fuga, rapaz É que não podem olhar para trás, não Essas corridas aqui não podem olhar para trás, não Se olhar para trás, é urso Olha lá, aí é urso Ah, não Ficou com o gancho Então rapaziada, é isso Não deu para mim ali no final, o bicho foi ligeiro Me pegou, aí eu fui de F E aí, deu ruim Mas espero que vocês tenham curtido o vídeo Se tiver curtido, deixa o like Se inscreve no canal se não for inscrito Compartilha o canal com seus amigos Seu tio, seu primo, sua família E muito obrigado, rapaziada Pelos 468 inscritos E pelo feedback que vocês estão dando nos vídeos Muito obrigado mesmo, rapaziada E é isso Até o próximo vídeo Falou